Música Música E a cabritinha gosta da boa corrida Bota de bovira, adora o chão a estar É lá do fim à mora, chega a casa e vem logo o caral As portinhas para eu mamar, ai eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha, 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 não é uma hora que eu quero Porque é que eu queria, agora Música Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Da chupeta, da chupeta Da chupeta e prober a chorar Mamãe eu quero Mamãe eu quero Amado, dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pra o bebê não chorar Olha que menina do meu coração, pega a mamadeira e pinta o meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana, que piscar o olho e já pinta sem a gostar Olha que menina do meu coração, pega a mamadeira e pinta o meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana, que piscar o olho e já pinta sem a gostar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pra o bebê não chorar Dá tanto calor, parece que já estamos no Brasil Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu Deus, não pode assim comigo não Você tem, você tem que me dar o coração Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu Deus, não pode assim comigo não Você tem, você tem que me dar o coração Daqui não saio, daqui ninguém me gira Daqui não saio, daqui ninguém me gira Onde é que eu vou parar? Oh Senhor, tem paciência de esperar Ainda mais vocês, filhos, onde é que eu vou parar? Mas vocês, filhos, onde é que eu vou parar? Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu Deus, não pode assim comigo não Você tem, você tem que me dar o coração Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu Deus, não pode assim comigo não Você tem, você tem que me dar o coração